Pronto, agora conhecemos os três principais profissionais ligados ao diretor de arte. O cenógrafo, o figurinista e o maquiador. Na semana que vem, vamos conhecer os profissionais responsáveis pelo som. Não perca! E não perca também a nossa promoção. Você pode ganhar um DVD com os dez programas referentes à série Créditos. Envie um e-mail para leo__leite.com comentando a série. Em outubro, no Cinema 11, você fica conhecendo o vencedor do DVD. Mais informações você encontra no blog da série www.sériecreditos.blogspot.com ou no nosso site www.cinema11.com. Eu estou esperando o seu e-mail. A emoção que o filme passa ao espectador, muitas vezes, é de responsabilidade do ator e sua interpretação. Mas e as cores? Sabia que elas também contribuem para isso? Quem faz a trilha sonora dos filmes é o compositor de cinema. Normalmente, um profissional sensível que consegue entender a particularidade de cada cena e de cada personagem. Tem situações que só de ouvirmos a trilha sonora, já reconhecemos. Ouça essa. Lembrou? É do filme Superman. Só de ouvir, as imagens já vêm à nossa mente. Bom, vamos ouvir outra. Já sabe qual é? Muito fácil. É do filme Meu Primeiro Amor, de 1991. O continuista tem que anotar tudo na folha de continuidade. É um documento como esse aqui, onde ele anota a hora da filmagem, se a cena é interna ou externa, se é dia ou noite, porque uma cena pode se passar à noite e ser filmada de dia. Ele também anota o rolo, a fita, a lente, o diafragma e os filtros. Porque caso seja necessário refazer, saia tudo igualzinho como da primeira vez. Um exemplo muito interessante é no filme O Poderoso Chefão, de Francis Ford Coppola. Na cena do casamento, você vê claramente que esse passa de dia. Mas o take, onde Michael Corleone, personagem de Al Patino, conversa com a personagem de Diane Keaton, foi tudo filmado à noite. A trilha sonora é outro meio muito funcional de criar um clima na cena. Você pode dar um clima de suspense, ou de alegria, e até de tristeza. Ele tem que encaixar as cenas do filme, escolher os melhores takes, os melhores ângulos, cortar o que não serve e assim contar a história. Ele é o editor. Ao contrário do que acontece em uma peça teatral, o filme é realizado em partes, dividido em cenas e tomadas. Por isso, há a necessidade de uma edição, para juntar as imagens em uma ordem lógica, de acordo com o que a história do filme propõe. Antigamente, se usavam grandes máquinas para fazer a montagem do filme, a moviola. A película era cortada na mão e colada de forma física mesmo. Com a chegada da tecnologia, esse processo foi simplificado e atualmente pode ser feito em computador. O diretor de arte é o coordenador de toda a equipe de arte, que passa por vários setores. Figurino, maquiagem, cenografia, caracterização e efeitos especiais. Depois de editado, corrigido e finalizado, o filme pode ser levado às salas de cinema e, em seguida, às locadoras. Chegando ao fim, um longo trabalho árduo de muitos, muitos profissionais. Deu para perceber que fazer cinema não é nada fácil. Na semana anterior, passamos pelas primeiras décadas do século XX e conhecemos o início do cinema, a efervescência artística e a influência da França nisso tudo. Hoje, vamos caminhar pela década de 30 e conhecer alguns cineastas que fizeram a história. Os filmes falados já eram a realidade, porém ainda nada de cores na tela do cinema. Vivia-se no mundo o período econômico de grande depressão. Em uma nova safra de produtores, cinematográfico surgia. Jean Vigault teve uma curta carreira no cinema, mas dirigiu dois dos mais importantes filmes do realismo poético. O Atalã, que acabamos de ver, e Zerrou de Conduite, sua obra-prima. Que só pode ser lançada em 1946, por causa da censura. Vigault teve uma vida conturbada. Filho de um militante anarquista, foi abandonado pela mãe e rejeitado nas escolas em que estudou. Aos 23 anos de idade, conhece um grupo de pessoas ligadas ao cinema. Compre uma câmera e parte para fazer alguns pequenos filmes. O pós-guerra foi uma era difícil para o cinema. Não só na França, mas no mundo todo. E no fim da década de 50, surge um novo movimento e muito destaque. A Nouvelle Vague. Nomes como Godard e Truffaut aparecem nessa época. E é para lá que nós iremos na próxima semana, na nossa viagem pelo tempo, conhecendo o cinema francês. Finalmente, chegamos à década de 90 e nossa década atual no cinema francês. Alguns novos cineastas surgiram. Dentre eles, Luc Bresson, um dos diretores que mais fez filmes rentáveis na França. Essa é para quem gosta de cinema. Claquete eletrônica está entrando no ar agora. Um game show só sobre a sétima arte. E aí, quem sabe mais? Toda semana, dois participantes vão disputar aqui no nosso programa. Quem vai começar? Vamos tirar pau em para ver quem ganha. Né? Quem ganhou? Ok. Então, Daniela, qual você escolhe? Ah, eu vou escolher drama. Drama. Vamos lá. A Vida é Bela, valendo 10 pontos. A Vida é Bela é um filme italiano de 1997, dirigido por Roberto Benigni. O filme foi vencedor de muitos prêmios, dentre eles o Oscar. Mas como se chamava o personagem de Benigni? Alternativa A. Vitório. B. Guido. C. Fabrício. Ah, gente, eu lembro do Josué, mas o nome do Benigni é... Ah, Vitório. A maior resposta seria Guido. Ninguém pontua. Vamos lá, livre agora o que você escolhe. Pronto, Daniela está com menos pontos. Então, a gente vai ver uma cena agora. Você vai ter que produzir a cena igual, certo? Se você fizer a cena, se você topar fazer a cena, você ganha mais 10 pontos. Então, vamos ser melhorzinhos com ela. Você ganha 20 pontos. Você vai ganhar mais 20 pontos, certo? Se você topar fazer a cena, ok? Você topa mesmo? Eu topo. Não quer nem ver a cena? Não, eu quero ver logo. Como é que eu vou... Você já topou? Já topei. Ok. Então, vamos assistir a cena agora. Vamos ver. Estamos de volta com o claquete de eletrônica. E a nossa última prova. Uma bateria de perguntas, uma bateria de questões, que as duas vão tentar responder, certo? Responde quem bater primeiro, ok? Se errar, o outro participante pode responder e marcar o ponto. Cada questão vale 10 pontos, ok? Podemos começar. As duas prontas. Então, vamos lá. Mão na orelha, ok? Vamos lá. Só pra gente calibrar um pouquinho. Quem dirigiu o filme O Poderoso Chefão? 10 pontos. Segunda pergunta. Pergunta um pouquinho mais difícil.